Então tá gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Tem mais alguma coisa pra hoje aqui? Tem, lógico que tem. Sabe o que? Ray Orbson, Ray Charles, mas esse é o Ray Orbson. Sabe o que vai acontecer? Ele está de volta aos palcos lá em San Francisco. Você vai ver como, através de um sistema que a Bayes Hologram acabou fazendo e que foi um grande sucesso no ano passado, quando as pessoas puderam ver, inclusive o filho dele, o Alex Orbson, que autorizou, porque ele se emocionou demais quando ele viu os primeiros testes e depois o pai no palco, que morreu em 1988. Coloca no ar as imagens pra mim aí, Júnior. Olha só, cara, esse é o Ray Orbson fazendo um show. E você, quem vai assistir e fala, ah, mas aí só dá pra ver de frente. Não, cara, você vai de lado, você vê em 3D. É uma tecnologia incrível. E ele vai, nesse show, que começa agora, nas próximas semanas, lá em San Francisco, que fica até o mês de novembro, você vai poder curtir com ele algumas músicas. Como é que foi feito isso? Eles usaram um dublê de corpo, uma tecnologia que pega várias imagens do Roy Orbson, de fotos, de vídeos e conseguem substituir. Esse aí é o de verdade, né? Então, ó, são várias fases. Aí a família optou por colocar uma fase um pouquinho antes de 1988, quando ele, na realidade, faleceu. Ele é um Roy Orbson mais novo. E esse é o filho do Roy Orbson. É o Alex, que diz que ficou muito feliz. Ele é o responsável pelo espólio do Roy Orbson. Ele que cuida da história e do que o Roy Orbson deixou no seu legado musical aqui. Porque quem nunca viu Pretty Woman? A Pretty Woman que toca em uma linda mulher no filme é a versão original do Roy Orbson, que você está vendo aí. Como não passar por Beverly Hills, ver aquela esquina e não ouvir a música na sua cabeça? É incrível. E você ouve ele cantando ao vivo. Eu quero encerrar o programa de hoje, inclusive, com um trechinho de Pretty Woman. Tá, Júnior? Daí a gente vai colocar no ar. Pode voltar para mim aqui, que daí depois a gente coloca no ar um finalzinho, senão depois dá copyright. Então a gente vai colocar só um trechinho para você ver que realmente é o cara cantando. Porque é o seguinte, a orquestra que toca com eles, que toca com, no caso, o Roy Orbson, tá? Mas já fizeram, inclusive, com a Maria Callas também. É ao vivo, tá? É uma sincronia, é uma coisa incrível que acontece nesse show que você vai poder ver se você vir aqui para a Califórnia e depois ele vai passar por 60 cidades e depois segue para a Europa, tá? São 60 cidades a partir de novembro que essa turnê, Rock Dreams, se eu não me engano é o nome, vai estar circulando aqui nos Estados Unidos. Então, você fica com a imagem do Roy Orbson com o Pretty Woman. Eu vou, amanhã eu estou de volta a partir das 8h30 da noite para você que está na Flórida. Você vem comigo ver os nossos horários e vem aqui curtir o SBR News na sua US Brasil TV. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Paulo Sérgio. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.